Muito bem galera, vamos lá então, começando mais uma luta, agora mais uma quarta de final para definir o nosso último semifinalista. As apostas estão encerradas, temos 44 mil pontos na jogada, 42% apostando no Highlands, 58% apostando no Rachaxim, Hardizea, vamos nessa! E começa o primeiro round, vamos lá! Hardizeira joga ali já um shift Ezinho, o Mute. Por enquanto ali o Highlander só com o escudo para cima, tomou o grevezinho, foi para o chão, ele achou que estava tranquilo, não entendi agora o Highlands, será que ele achou que o escudo dele bloqueava greve também? O Hardizeira chega ali sem piedade e puxou o menino pelas cobras, jogou no chão, temos agora a lança ali afundando o Hardizeira no chão, um dano absurdo como não foi prolongado. Hardizeira levanta sem puxar o escapar ali, está de boa, vai recuperando o HP, novamente joga um shift E ali para debuffar o oponente. O Hardizeira também tem a sua invisibilidade, não é um ninja, mas temos outro greve entrando ali, o Highlands está vacilando com os greves, como não prolongado agora, o Highlands sobrevive mais a essa, tenta revidar ali rápido como o Traise é, santidade na cabeça, o Hardizeira já puxa ali o seu dashzinho, se afasta. Por enquanto o Highlands ali parece meio sem saber como chegar perto, como atingir ali o Hardizeira, está meio com uma dificuldade grande, o Hardizeira vai controlando completamente ali as distâncias, vai se aproximar de novo e toma ali aquela afundada, agora vacilou, o Hardizeira agora foi para cima muito afobado, o Highlands afunda ele no chão e força o escape em cima dele também, está tudo igual agora, ninguém mais tem a escapar, mas agora temos ali o Highlands no chão e agora sem escapar não tem o que fazer, foi fatiado. Primeiro round na mão do Hardizeira, o Racha Shin wins. Muito bem jovens, 1x0 por enquanto para o Sr. Hardizeira. A Hardizeira agora foi tentar dar um grebe ali, acabou tomando um estouro, como prolongado, quase foi completamente amassado o primeiro round, temos o segundo round, agora temos a primeira vantagem na mão do Highlands, Hardizeira volta para o combate, Hardizeira está confiando, começou confiando bastante no grebe, e agora já está sendo punido a utilizar esse grebezinho dele, parece que o Highlands já pegou ali o ritmo da coisa. Mais um grebe ali do Hardizeira que não entra, tentativa de stun ali do Highlands, muito distante, Hardizeira já estava do outro lado do mundo já. Highlands vai para cima ali em linha reta, ficou fácil para o Hardizeira se afastar, Santidade na cabeça, Hardizeira mais uma vez tentando grebe sem sucesso, Highlands parece que já pegou um pouco ali da movimentação do Racha Shin, está um pouco mais complicado agora para o Hardizeira se aproximar, puxar o grebezinho dele. Vai para cima com a Santidade de novo, Hardizeira escapa, olha o grebe chegando, lá vem a cobra, olha a cobra chegando ali, pegando o Highlands pelo pescoço, foi para o chão, escape puxado, agora está tudo igual, nenhum dos dois mais tem escape nas mãos. Hardizeira vai nas costas ali, tenta dar aquele pulinho mais super armadura constante ali do Highlands com o escudinho para cima, vai ser complicado para o Hardizeira conectar essa skill. Temos ali o stun, para trás de quem entrou, vai ser amassado, como não foi prolongado agora, deu sorte o Hardizeira, o RNG dando aquela ajudinha para o menino, aquele resiste humilde. Ele vai recuperando ali o HP que pode, já estamos beirando a um minuto, o HP vai descer para 50% para os dois, tentativa de grebe do Highlands em linha reta, aí fica fácil, o Hardizeira sai dessa tranquilo. Chegamos a um minuto, HP agora fica bem baixo, olha o Traeski, agora explodiu o HP do Hardizeira, Santidade na cabeça dele e morreu em pé o menino, no frente a frente ali, parece que o Highlands leva tranquilo. Temos o empate agora da brincadeira. Highlands ali percebeu que o 50% tinha chegado, foi para cima com tudo que tinha, só o Traeski ali quase que amassou o HP completo do Hardizeira, foi para cima com a Santidade e aí depois foi fácil ali de acabar com o restinho de HP que tinha. Temos agora um a um, vamos para o terceiro round. Vamos lá, terceiro round rolando. Hardizeira escapa da lança, escapa ali do Traeski. Temos agora ali de longe, conseguiu conectar um flutuante. Highlands vacilou por um segundo, foi para o chão, primeira vantagem na mão do Hardizeira. Valquíria vai para cima de novo, seca, acaba indo para o chão, está imobilizada. Corpo prolongado, não acho que vai finalizar, mas deixou um bom estrago ali em cima do HP, ela levanta já com o Shift E dela, se cura por completo, o Hardizeira vai nas costas, tenta mais um grebe, está conectado, se prolongar agora não levanta mais de jeito nenhum e a vitória fica na mão do Hardizeira. Sensacional, um toma lá da cá, lindo de ver, o Hardizeira pegou um combo ali meio, fez do jeito que pôde, não conseguiu finalizar, a Valquíria se recupera muito rápido, mas acaba sendo grebada mais uma vez e aí não teve jeito, o combo prolongou bonitinho, o dano entra até o talo e o Hardizeira leva mais um round, 2x1 para o Rachaxim, vamos para o quarto round agora. Shift Ezinho, Valquíria estava muito perto, puxou o grebe. Combo prolongado e Hardizeira quicando igual bola de ping-pong no chão, não teve jeito, V puxado, primeira vantagem na mão do Highlands, Hardizeira soltou o Shift Ezinho, uma skill que limita bastante o Rachaxim, ele acabou talvez não percebendo que a Valquíria estava muito próxima, acabou ficando na desvantagem, temos ali uma tentativa de stun dela, Hardizeira vai tentando pegar pelas costas, está stunado, foi para o chão, vamos ver se o dano mata e aquele abraço é derrubada, meus amigos, é derrubada, não tem como puxar o escape, tem que levantar a mão para o senhor e torcer para o dano não ser o suficiente, ainda bem que o Rachaxim está nerfado, se tivesse dano matava, não pera. Meu amigo, 3x1 para o Hardizeira, vamos para o quinto round. Muito bem, a Rachaxim agora se empolgou, se empolgou, foi para cima, essa entidade na cabeça dele ali não conecta nada agora também. Hardizeira agora parece que ele está com, ligou o turbo, né, veio mais empolgadinho nesse round agora, está se movimentando um pouco mais. Shift Ezinho, milho de novo, a Valquíria ali entrou no meio do Shift E, não sei se ela sabe que dá debuff de velocidade. Foi meio arriscada agora, meio ousada. Temos ali uma troca entre os dois, Shift E do Rachaxim, trás esquerda a Valquíria, os dois ali no frente a frente, agora é o Rachaxim que vai para o chão, já estava recebendo o estouro ali, como não é besta, já puxa o escapar logo, porque estava sendo, certamente seria completamente amassado, novamente a primeira vantagem na mão do Highlands. Hardizeira já ficou mais cauteloso, começou bem aceleradinho, já maneirou agora um pouquinho mais, conseguiu ali a imobilização dele, já estava para prolongar, ele iguala agora a situação, nenhum dos dois mais tem escapar nas mãos. Highlands voltando para o combate. Temos o stun, se for para o chão não levanta mais, olha o dano agora absurdo, vai ser amassado, quase escapou ali, não escapou, escapou sim, menino rapaz, está liso, essa cobra está lisa demais, menino do céu, Hardizeira consegue escapar ali da sequência, vai tentando agora se recuperar, Highlands vai para cima com tudo, mais um traisque, lança na cabeça do menino. Mais um Shift E, Hardizeira vai se recuperando, chegamos ao minuto, um minuto do combate, o HP 10 para 50%, foi nas costas, Highlands ali toma um daninho, mas se recupera rapidamente, o grego do Hardizeira não entra, Highlands vai tentando achar um espacinho, agora os dois na estratégia do grego. foi para cima de novo ali a Valkyria, deu só uma lancinha, traz é, traz que, sossegada, vai que cola, Hardizeira não está com pressa, 20 segundos, tudo pode acontecer, escudo de um lado, escudo do outro, o empate favorece ao Hardizeira, acho que ele está ali na manha, porque ele sabe que se der empate, a vantagem é dele, quem está no prejuízo é o Highlands, o Highlands vai para cima, temos um grego, vai ser amassado, esperou demais o Hardizeira, e acabou sendo finalizado, 3x2 ainda para ele, mas o Highlands leva essa, o Hardizeira ficou ali na manha, deve estar pensando, estou tranquilo, se der empate eu vou ganhar, se quiser vem, vem me bater, vem, lá lá lá, tome ele, grego na cara, e tome ele, escudo na boca, foi amassado, vacilou meu irmão, quem não mata meu irmão, quem não mata morre, é a lei, é a lei, vamos para o sexto round agora, temos ali um, temos ali um stun, o menino vai tomando bastante dano em pé, infelizmente ali para o Highlands, o Hardizeira acaba não caindo, não precisou puxar o escapar, parece que agora temos a Valkyria com o buff da sucessão ativo, Hardizeira já sai acelerado ali, porque agora vai ficar ruim o negócio, Terra Santa, Santidade na cabeça, não, não conseguiu se aproximar a tempo, foi para cima de novo, toma ele stun, Hardizeira já está do outro lado do mundo, Hardizeira agora pisou no acelerador, mas não quer nem saber, só quer distância desse demônio, com esse buff ativo, sai de cima, Santidade na cara, vamos ver se a Valkyria consegue acompanhar o garoto, se vacilar, se afobar também, pode tomar um greve, se bem que com o buff da sucessão ali, a resistência pode acabar sendo um problema para o Hardizeira, ele vai de novo ali mudando, invertendo a direção, tentativa de greve, errou, está no chão, vai quicar, vai sendo amassado ali constantemente, Highlands leva mais uma vez a vantagem nesse round, Hardizeira sem o escapar agora nas mãos, vai voltando para o combate agora, Highlands já cola nele, Highlands foi para cima de novo, tentou a cobra, mais uma vez errou o greve, combo não prolongado para o Highlands, perdeu a oportunidade de finalizar o round agora, eu acho que nem foi resistência, não deu para ver muito bem o que impediu ali o combo, mas Hardizeira está vivo, chegamos a um minuto do combate de novo, o HP desce para 50%, mais uma vez escudada, Hardizeira joga um shift-share ali, a cautela agora está grande para os dois, qualquer vacilo agora já era, Hardizeira se distancia de novo, o Hardizeira está mantendo bastante a distância, está muito na defensiva, está pensando em cavar ali um vacilo do Highlands, talvez cavar o empate, não sei, na última round isso não deu muito certo, foi para cima agora de novo o Highlands, sete segundos, tentou agora o ataque, parece que teremos o empate, temos o empate, temos o empate não, vitória do Highlands, vitória do Highlands, na diferença de HP, o Hardizeira mais uma vez acaba sendo punido, por isso temos o empate, 3x3, achei que ia dar empate, mas, pouquíssima diferença ali na troca de porradas, o senhor Highlands leva mais um round, de 3x3 aí, rapaz, essa tática do Hardizeira não está dando muito certo não, essa tática aí de ficar na defensiva aí, não sei não, acho eu que está dando ruim, talvez, só talvez, seja a hora de mudar um pouco essa postura, o Highlands está ganhando um espacinho nele, temos ali o primeiro CC causado já em cima do Highlands, o primeiro V já foi puxado, o Hardizeira vem bem mais agressivo agora, primeira vantagem para o Rachaxin, foi nas costas, temos o Stull, é a chance, se cair não levanta, aquela resistência humilde agora salvando o Highlands, a Hardizeira conseguiu pular nas costas, mas, não prolongou a sequência, Highlands está de boa, Cobrinha ali não conectou, foi para cima, tentou ali a imobilização, Highlands com o escudinho dele para cima, defendeu de boa, mais um Stull, caiu agora, pode ser a finalização, o Hardizeira vai batendo, e aí sim, temos a finalização, aquele abraço, 4x3 para o Rachaxin, é match point agora, para o senhor Hardizeira, veio mais agressivo, agora foi para cima, saiu dessa postura defensiva, colou no cangote agora da Valkyria, e levou o round para casa, humilde, vamos para o sétimo round, sétimo, oitavo round já, mais uma vez ali, temos o, Hardizeira se aproximando rápido, temos um grebezinho conectado, Highlands ali vacilou, a Cobra não perdoa, primeira vantagem para o senhor Hardizeira, está sentindo já o cheirinho da vitória, está sentindo o cheirinho das BD coins, se for para a semifinal já garante premiação, Highlands agora tem que correr atrás do prejuízo, Hardizeira novamente se acalma ali, vai se reposicionando, vai botando Highlands para correr um pouco, foi para cima, tentou ali, está imobilizado, prolongou a sequência, acho que é o fim da brincadeira, e aquele abraço, Highlands acaba errando ali, o para trás, e é, a lança não conecta, o Hardizeira joga a imobilização, explode o HPzinho da Valkyria, tudo que podia salvar ela ali, era uma resistência, se ela tivesse resistido ao prolongamento, teria sobrevivido, mas, entrou a Cobra até o talo, e a vitória fica aí com o senhor Hardizeira, que é o nosso próximo semifinalista, 4, 5 a 3, para o rachachim, Jornalista, Música, Obrigado.